Eu não sei ir na sua cidade, mas na minha tá fazendo um calor acima do normal, apesar que eu já moro numa cidade quente, mas realmente esse final de inverno, começo de primavera, tá demais. E o pessoal da Plant Lab me mandou um vídeo aqui e um desafio. Fábio, o que você acha de fazer uma tigela de açaí dessa daí com o nosso Peanut Caramel? Ou seja, com a proteína deles, vegetal, obviamente, vegana, como a empresa toda, com saborzinho de paçoca. Vai, com sabor de amendoim caramelizado. Aí eu falei, na hora, né? Agora vamos dar uma olhada no vídeo pra ver se a gente consegue reproduzir a contento. Vamos lá. Tá, uma tigelona. Isso aí eu já não tenho, aquele negocinho ali que eu já vi na legenda que era coco, já não tem. Mas açaí eu tenho. Jabuticaba, tem um pé aqui, mas tá sem jabuticaba, vou substituir. A base da tigela é açaí com leite vegetal. E aí, banana picada, jabuticabas, eu vou substituir por blueberries e uvas. E morango ainda, já que a ideia aqui é antioxidante, né? O que eles falam aqui é que a jabuticaba é uma bomba de antioxidantes. Então eu vou colocar logo três. Mirtilo, uva e morango. Né? Banana picada, coco queimado em flocos e leite de coco em pó. Eu não tenho, mas eu tenho outras coisas aqui pra incrementar. E vai também paçoca ali. Então vamos lá, vamos fazer. Eu ia falar só no final do vídeo, um cupom de desconto especialíssimo pra quem tá aqui assistindo. Mas vou falar logo, porque você que gosta já da Plant Lab, que conhece, você sabe que aqui nos meus vídeos sempre tem cupons realmente bons. E não ia ser diferente. 30 cupons com 25% de desconto em qualquer compra que você fizer na loja da Plant Lab, cujo link está na descrição aqui do meu vídeo do YouTube. Então utilize o cupom Fábio25 pra conseguir 25% de desconto. Um quarto do preço cai. Mas são apenas 30 cupons de 25% de desconto. Quando a trigésima pessoa utilizar, a trigésima primeira que tentar utilizar não vai conseguir mais. E aí se for o seu caso, se você não conseguir utilizar, utilize Fábio15 que aí você vai ter 15% de desconto. E aí esse daí não tem limite. Então quantas pessoas quiserem utilizar, poderão utilizar Fábio15, tá bom? Mas tente Fábio25 primeiro, que são as 30 primeiras pessoas. Vamos aos ingredientes então. Olha, cá entre nós, pra você estragar esse conjunto de ingredientes, é difícil, hein? A estrela de tudo aqui, Plant Lab Peanut Caramel Sun, que é a proteína de caramelo e amendoim deles lá, que é uma delícia. Bom, vamos lá. Blueberry, né? Se você não tiver, não coloca. Claro, é tudo adaptação aqui, mas é muito gostoso. Lâminas de amêndoas. Castanha de caju, que no final você vai ver que eu nem usei porque não coube. Mas vai bem também, se você quiser colocar. Morango picadinho. Na verdade eu coloquei só laminado assim, que eu acho que fica mais bonito. Mas se você quiser picar também pode. Uva. Essa daí é uma uva que se chama Vitória. Ela é docinha e sem sementes. Banana picada, não tem segredo. Aí eu coloquei coco seco ralado também. Dá um gostinho super especial. Paçoca rolha, também não tem segredo. Se você não gostar, nem faz, porque tem que colocar, não tem como. Leite vegetal, nesse caso aí foi um leite de coco, tá? Não é leite de coco culinário, não. Leite de coco pra tomar. E claro, açaí. Afinal de contas é uma tigela de açaí, né? Não dá pra fazer sem o açaí. Não tem muito segredo, ó. Eu coloquei dois scoops da proteína vegetal da Plant Lab no liquidificador direto. Talvez os líquidos antes seriam mais prudentes, mas enfim. Coloquei um tantão aí de açaí. Mais ou menos 250 gramas. Talvez um pouquinho mais. E também coloquei o leite vegetal. Aproximadamente 200 ml, 150 ml. Aí é só bater e aí você já vai ter um creme de açaí super, super, super cremoso. Porque a própria proteína da Plant Lab já é muito cremosa, né? E o açaí também é cremoso. Então fica uma cremosidade que só. Como você pode observar, eu coloquei menos do que a tigela caberia. Então fiz outra leva ali só com açaí, coloquei por cima e vamos à montagem. Bananinha pra começar a dividir ao meio a nossa tigela. Também não tem segredo. Quero deixar claro que o vídeo tá acelerado, que eu não sou rápido assim. Moranguinho fatiado ali também. Não tem segredo e é bom demais. Um pouquinho de coco ali. O coco seco ralado. Blueberry, né? Tente fazer de uma forma que fique bem bonito. Lâminas de amêndoas ali também. Não tem muito segredo. Só jogar por cima. Uvas, neste caso, sem semente. Se tiver congelada, é melhor ainda. Fica mais gostoso. E uma paçoquinha ali pra finalizar. E agora, a hora da verdade, né? Será que ficou bom? Alguém tem alguma dúvida? Nossa, o calor tá tanto que já derreteu aqui o açaí. Hum! Nossa, é. Realmente, não tem como ficar. Blueberry, aconselho também, viu? Ficou muito bom. Hum! É um açaí proteico, né? Então, pra você que faz academia e tal. Assim, é lógico que você não vai usar isso aqui com a base, né? Da sua dieta pra academia. Óbvio, né? Mas, de vez em quando, você vai querer comer um açaí. Você vai querer comer alguma coisa gostosa. Ainda mais nesse calor. Então, por que não adicionar um pouco mais de proteína? Se você já tá acostumado a tomar proteína e tal, né? Não que você tenha, obrigatoriamente, que usar a proteína. Mas se você já toma proteína, já faz atividade física, academia, fica uma ideia aí. E essa proteína aqui, Peanut Caramel, né? Que é essa daqui, que eu coloquei da Plant Lab. Ela combinou perfeito. Porque, né? Tem paçoca, né? E combinou com açaí. Ficou uma vibe meio tropical aqui. Eu mantive o coco também. Só que ao invés de leite de coco em pó, eu utilizei coco seco ralado. E a estrela? Paçoca? Não, paçoca com açaí. Fala sério. É muito Brasil isso. Morango até sumiu aqui a banana. Tanta coisa boa. Lascas de amêndoas também. Deu um crocante. Mas eu não vou comer tudo isso aqui porque eu peguei uma tigela realmente generosa. Vou guardar um pouco pra mais tarde, mas olha, façam, viu? Aumenta a cremosidade. Aumenta a carga de proteína. E fica delicioso. Aumenta a carga de proteína. Aumenta a carga de proteína. Aumenta a carga de proteína. Aumenta a carga de proteína.